Como o servidor de teste foi aberto, tem muitas novidades que eu tenho aqui pra trazer pra vocês. Na medida que os leaks vão passando as informações, divulgando na internet, eu estou aqui para repassar essas informações. Sempre deixo aquela calma pra vocês, né, que lembrando, né, é leak, então pode ter algumas alterações até o lançamento das personagens também. E outra coisa, né, pode ter informações erradas também. Mas, de qualquer forma, o leak que passou ontem aí pra gente, referente aos elementos das personagens, está certo, né. Já que a gameplay que eu postei pra vocês lá na aba Comunidade, né, das imagens da nossa Xangli, sim, ela é do elemento de fusão. E hoje já saiu os 7 skills delas, eu ainda não conferi a gameplay, já que as imagens que eu postei eram de uma gameplay de 2 minutos. Então, meio que não deu pra ver muita coisa. E tá um pouco confuso, mas dá pra saber mais ou menos pra que lado está aí inclinado as personagens, tá. Então, pode ficar confuso? Até pode, mas eu vou deixar no comentário fixado a descrição das duas pra vocês pegarem aí. Ah, eu não entendi muito bem o que eu nem disse aqui. Dá um pause no vídeo e dá uma lida aí no texto de onde que eu estou pra vocês tentarem entender também. Porque ver, né, esse tanto de texto sem gameplay é um pouquinho complicado. Reforço que hoje é o segundo vídeo, né, porque eu já postei aí a informação da atualização do Data Bank, né, que a gente vai farmar aí somente 5 estrelas a partir da 1.1. Então, mais informações, eu comento também sobre aquele, ah, o Paco 4 estrelas, 5 estrelas e por aí vai, que a galera debate muito aí na comunidade atualmente. Eu falo um pouquinho mais nesse vídeo também. Então, bora conferir aqui quais é o set skill dessas duas. A da Jin-C, eu achei um pouquinho mais complicado de entender sem ver a gameplay dela. Da Shang-Li, tá mais viável aí e entender. Tá um pouquinho mais fácil, não que eu entendi tudo também, beleza? Eu só li aqui uma única vez, né, e estou gravando esse vídeo porque, né, senão eu vou ficar quebrando a cabeça demais e mesmo quebrando a cabeça demais eu posso até falar errado também, né? Então, todo esse texto aqui que eu vou deixar, ó, é muito texto, eu vou deixar no comentário fixado pra vocês. Eu não vou ler isso tudo porque tem algumas coisas que a gente nem precisa ler. Por exemplo, o kit de ataques básicos, né? Então, ela vai causar 4 ricks, né, a Jin-C aqui, tá certo? E tem nada de novidade referente aos seus ataques básicos. Reforça que ela vai ter uma forma aprimorada dos tanto de sua ressonância quanto do seu ataque básico, tá? Mas aí você tem que liberar essa forma especial dela também. Pra ela ficar menos confusa, né, ela que está entrando aí na cena do vídeo, vamos direto aqui pra sua habilidade de circuito, tá? Porque o circuito é o charme de cada personagem também, né? Suas habilidades, como posso dizer, exclusivas. Então, incandescência. Jin-C pode conter até 40 incandescências. Quando Jin-C está na equipe, incandescência seria a barrinha que você vai ter, né, pra encher e aprimorar a personagem, né? Quando Jin-C está na equipe, todos os personagens próximos da equipe ganham eras em unidade. Tá? Então, ela está na sua equipe, você vai bufar os seus aliados pra estacar ela. É tipo isso. Quando personagens com eras causar dano com algum atributo, Jin-C ganha uma incandescência. Ela tem que terá 40, tá? Dano do mesmo atributo pode fornecer até uma incandescência a cada 3 segundos. Então, seria isso, né? Você vai estacando aí o problema que parece que é muito moroso, né? Vai dar exatamente 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Se você não parar de atacar aqui, tá certo? Mas essa aí é a forma de aprimorar a nossa Jin-C. Lembrando que mesmo que esse kit aqui seja oficial, que eu acredito que sim, mas a gente tem que confirmar quando sair aí as gameplays dela também, poderá haver alterações. Sempre tem alterações nos personagens, muitas vezes pra bufar o personagem, pro personagem vender mais, tá ok? Mas inicialmente tá desta forma que ela deve chegar no servidor de teste. Ela aqui também tem a Encarnação, beleza? Que é como se fosse a sua forma aprimorada também. Então não ficou claro quando que ela vai ativar essa forma especial que ela vai bufar os seus ataques, né? Então ela vai ter uma forma aprimorada. Ou se é quando ela ativar o Supremo, enfim. Mas vamos entender aqui que vocês já sabem que ela vai ter uma forma aí de aprimoramento das suas habilidades. Durante a Encarnação, o ataque básico alternativo Encarnação ficará disponível. Então ela vai ter um novo set de ataque básico. Execute até 4 ataques consecutivos, distribuindo dano de espectro. O ciclo básico de ataque não será reiniciado. Não entendi muito bem o que é isso aqui. Isso é que ela pode ficar atacando infinitamente com seu ataque básico, tá? Lembrando que aqui é muito questão de interpretação. Posso interpretar errado também, né? Ou você pode estar interpretando diferente de mim. E ela pode lançar também esse combo no ar. Ou seja, ela vai ter um combo aí de 4 Higgs também no ar. A habilidade de ressonância alternativa ficará também disponível. Então ela vai ter um moveset diferente quando ela está na sua forma de Encarnação. Ela vai causar dano de espectro, né? E pode ser lançado no ar também. O ataque pesado também vai ter uma variação, né? Que ela vai ter aqui. Deixa eu ver. Esse ataque alvo no ar ao custo de vigor. Então vai ter tanto a variação no chão quanto também no ar. Também vai ter aqui a esquiva. Vai ter uma variação. E o contra-ataque também vai ter uma variação. Beleza. Agora que vocês entenderam que ela tem algumas variações. Vamos conhecer aqui, então, a habilidade de ressonância dela normal. Depois que disse, usa o ataque básico 4. Ou enquanto não estiver na sua forma aprimorada, né? De Encarnação. A habilidade de Intu dela vai ter uma alteração. Não sei como que iria ser ativado isso daqui. Se a gente clica nela. Ela sabe quando a gente vai mudar o personagem. Está brilhando lá que vai ativar a habilidade de Intu. Ela vai brilhar nessa situação e poderá usar Intu com ela mesma em campo. Não tenho certeza se é isso. Mas pelo que eu poderia, né? Deduzir uma alternativa, tá? E aí vai ficar disponível durante 5 segundos. Depois que você usar aí o seu quarto ataque básico também. E o que acontece? Se você ativar essa habilidade de Intu especial. Ela vai, literalmente, causar um dano de espectro. E ela vai assumir a sua forma aprimorada e pode ser lançado no ar. Isso aqui é um pouquinho confuso, né? Não tenho certeza se é isso que vai acontecer. Porque seria uma mecânica inédita no game, né? Se vocês deduziram de alguma outra forma. Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber também. Referente ao liberação da ressonância dela. Não vai fazer nada. Liberte o poder de desejo de um coração. Para lidar com o dano espectro. E pode ser lançado no ar também. No seu supremo. Então, nada demais aqui. O que ela vai fazer, né? Não dá para saber se é um dano em área. Se é um dano em um curto espaço. Essa informação fica pequena aí para a gente com esse texto. Voltando agora para a sua forma aprimorada. A forma de encarnação. Que ela vai bufalar os seus ataques. Básico, carregado, esquiva, contra-ataque, aéreo. Ela também vai bufar a sua ressonância, né? O que ela vai dar aqui? A habilidade de ressonância será substituída pela habilidade de ressonância epifania iluminada. Envia solar flare, né? Que detona como estela glamour que causa dano de espectro. Ou seja, aqui eles estão falando só mesmo a animação do golpe. Ela vai dar um golpe ali que vai causar dano de espectro no inimigo. Quando o GC tem incandescência, vai consumir até as suas 40 incandescência. E cada ponto de incandescência que ela tiver, consegue uma porcentagem adicional de multiplicador de dano do seu golpe aqui. Da sua habilidade de ressonância evoluída, né? Da sua habilidade de encarnação. Pode ser lançado no ar também. Depois de lançar a habilidade de ressonância, GC ganha unison. Isso pode ser acionado uma vez a cada 25 segundos, né? Ainda não fica claro, né? Como que a gente vai ficar na forma de encarnação aqui. Vocês puderam ver aqui no texto. Não falam que ao consumir os 40, ela vai ficar na sua forma de encarnação. Essa aqui é a maior dúvida que eu tenho na GC. Mas ignorando essa parte de como ela vai ficar de encarnação. Que a gente vai ter que ver a gameplay. Como a gente só sabe que ela estaca aí usando aí o ataque de todo mundo da sua equipe. Ela em campo ou não. O que que ela vai fazer? Depois que ela usar essa habilidade aqui da sua forma de encarnação. Ela vai ter o unison, né? Depois que ela zerar aqui os 40 stacks dela. O que que esse unison vai fazer? Embora GC tenha unison. Mudar para outro personagem. Vai remover esse buff do unison dela, beleza? Então, se eu usou, é igual o nossos... Esses personagens que usam o supremo. Fica com ataques especiais. Você troca e perde o supremo. É a mesma forma. E aí, vocês me perguntam. O que que é esse unison? Infelizmente, não falo que que é esse buff aqui que ela vai ter, né? Mas, enfim. Ela vai... Só para vocês verem como que está complicado aqui o texto dela. Então, o que que deu para entender até o momento da GC? Que ela vai ter aí a sua forma aprimorada, né? A forma de encarnação. Ela vai poder estacar fora da luta também. Onde os próprios aliados poderão estacar ela. Dando um ponto a cada três segundos, batendo no inimigo. E é isso. Ela vai receber o tal do unison também aqui. E vai durar por 25 segundos depois que ela consumir os 40 stacks de incandescência dela. Né? Onde ela terá aí a sua forma aprimorada. Não sabemos se ela vai ter uma habilidade de intro para ela mesmo reativar a sua forma de intro. Tá certo? Ou a menos que ela ative a sua forma de encarnação usando a sua ressonância normal, né? Usando aquele combinho dos quatro ataques básicos. Ou a única forma que eu vi realmente dela entrar na vibe de encarnação. É utilizando aqui, ó. O ataque básico quatro vezes. E depois você já comba com a sua ressonância. E aí, os habilidades de intro, ela vem aí na sua forma de encarnação. Talvez seja a única forma de ela ter essa forma bufada dela. Seja desta vibe, né? Quatro ataques básicos, ressonância. Eu acho que fica muito complicado fazer isso tudo. Para ativar a sua forma aprimorada. Então, vamos conhecer mais habilidades dela, né? Habilidade inerente. O bônus de dano espectro da gente se foi aumentado em 20%, né? No level 2 ali da sua habilidade de circuito. E no nível 3, a habilidade de intro dela vai ganhar 50% de dano adicional. Então, muito dano adicional. E reforça aquela tese minha também. Dela poder ativar a habilidade de intro com ela mesmo em campo. Né? Porque tem aqui um bônus altíssimo. Para ativar a habilidade de intro. A sua habilidade de saída. Com o poder homólogo do sentinela. De se reduz o time, né? Eras do Nid. Aquele buff que ela aplica para os aliados. Que ela destaca a cada 3 segundos. Que eu falei que pode demorar demais, né? Só que aí vai reduzir para 1 segundo. E isso dura durante 20 segundos. Então, você poderá, né? Só cair o ataque no inimigo. E em 20 segundos, ao invés de você gerar lá 6 stacks para ela, mais ou menos. Você vai gerar aí 20 stacks. Ótimo para esses personagens que tem uns hits muito rápido, né? Igual é, por exemplo, o Dian, que é o seu dragão. Que não para de dar ali os hits, né? Então, sempre vai ficar ativando com maior facilidade aqui também os seus 40 stacks. Então, se ela tiver essa mecânica de realmente ela poder usar a intro para ela mesmo. Ela vai ser uma personagem muito voltada para DPS. E dando um dano extra, né? Com esses lances de fazer também habilidade de troca. Tanto ela trocando com ela mesmo. Quanto trocando com outros aliados. Para que ela estaca mais rápido e volte para o campo de batalha. E já possa usar os seus 40 stacks também, né? Que eu posso deduzir que ou ela vai ficar na forma de reencarnação. Nesta vibe também, quando ela encheu os 40 stacks. Igual é o prota, né? Da sua vibe de destruição também. Não ficou claro aqui no texto. Mas eu poderia chutar que seria essa a forma dela estar na sua vibe aprimorada. E antes de acabar o tempo, né? Que ela vai ter de duração da sua forma aprimorada. Você poderá dar um ataque especial também. Só que lembrando que o dano diminui conforme ela tem menos stacks. Então, se realmente vai consumindo os stacks, né? Aos poucos. E isso quer dizer que se você já ativar no início. Ela vai causar muito mais dano. Mas vai perder toda a sua set skill aprimorada também. Então, esse aí é um resumo da Jin Si. Pelo menos o que eu entendi. Se vocês entenderam alguma coisa diferente. Deixem nos comentários. Porque agora a gente vai para o próximo tópico. Que é o set skill da Shang Li. Mas antes a gente vai aqui para a Shang Li também, galera. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição, se possível, compartilhar. E deixar a calma aqui para vocês. Se vocês são jogadores que consomem aí também produtos. Comprando no site da Amazon. Poxa, não custa nada você entrar em algum vídeo meu. Abrir aí a descrição do vídeo. Clicar no meu link da Amazon. Para a Amazon dar uma comissão aí para a gente. Você vai estar ajudando o canal aí também. A gente vai tentar viver aqui com o canal de Wiffering Waves. Então, agradeço muito quem puder ajudar desta forma. Além do like e da inscrição. Então, vamos lá. O que ela vai ter aqui? Ao contrário da Jin Si, que tem os ataques básicos. Todos os set de ataque básico, bem básico. A Shang Li já vai ter algumas coisas a mais aí no seu ataque básico também. Vai ter suas versões aprimoradas, né? Bufadas. Então, ela tem aqui a vibe de executar quatro ataques básicos normal. O dano dela é de fusão. Depois de liberar o grande ataque básico aqui, que seria o seu quarto hit. Shang Li entra no seu estado verdadeiro, vamos dizer assim. Durante 12 segundos. Esta mesma vibe também acontece caso ela faça esse combo de quatro hits no ar, né? Combo de quatro hits aí no ar. Porque normalmente a gente tem um ataque aéreo que é o quê? Só descer e causar um dano, né? Aqui não, vai ser muitos hits, tanto a Jin Si quanto a Shang Li vai oferecer pra gente. Que é mais ou menos a vibe aí do Li Yan, né? Que ele quer essa vibe que dá combos aéreos também. O seu ataque básico pesado também vai ter um efeito adicional. Além de você usar o ataque básico normal, você pode usar... Ou vai ter um tempinho aí que a gente vai ter que clicar e acertar pra dar um ou outro ataque. E como diz que é um ataque no ar, eu acho que deve ser um ataque que ela vai pular ou vai... É, deve pular, né? Igual nós temos com o Jin. Jin também no seu combo, ele tem um combo que ele vai pro ar pra continuar o combo. Então talvez ela possa ter essa mecânica igual é o nosso Jin, que tem esse combo que ele pula. E aí ela vai ter um time, né? Que faz aquela luzinha branca pra gente dar um outro ataque. E da mesma forma, ela também pode usar o ataque carregado no ar pra dar esse dano extra, né? Um ataque extra aí também, tanto no chão quanto no ar. E somente o contra-ataque dela, né? Que não vai ter aí uma diferenciação. O resto de todos os seus ataques, ela vai ter aí um... A poder dizer que... Um aprimoramento. Usando o combo, ela vai ter um buff de 12 segundos, né? E usando o ataque carregado, ela poderá dar um ataque extra. Se você acertar o timing pra dar um ataque extra. E indo pra sua habilidade de ressonância. Após liberar a habilidade de ressonância, Shang-Li ataca rapidamente o inimigo e entra em visão verdadeira. Que vai durar por 12 segundos. No final, Shang-Li lança um ataque de mergulho, distribuindo dano de fusão. E esse True Sight é aquele buff que eu falei pra vocês. Que ela, usando o ataque básico, ela fica nesse True Sight aqui também, tá? Quando você dá quatro ataques básicos, tanto no ar quanto no chão. Capture tem duas tentativas iniciais e pode ser usado até duas vezes. O número de tentativas aumentará em um a cada 12 segundos. E o que que eu entendi aqui dessa habilidade de ressonância dela? Ela tem aquele buff que eu falei pra vocês do... Usar os quatro ataques básicos, ela fica ali com a sua forma aprimorada, beleza? E o que que acontece? Dura 12 segundos. Quando você dá os seus quatro ataques, se você usar a habilidade de ressonância dela, ela vai ter uma animação aí diferente, né? Então, seria um ataque especial de ressonância depois que você utiliza os quatro ataques básicos, ok? E você vai ter 12 segundos pra ter essa habilidade de ressonância diferenciada. E você pode ativar até duas vezes essa habilidade especial de ressonância num período de 12 segundos. Vamos agora na sua liberação de ressonância. O seu Supremo distribua dano de fusão para alvos próximos, obtendo quatro pilhas de inflamação e enviando em pena de fogo. E o que que seria pena de fogo? Quando o Shang-Chi libera o seu ataque pesado, dentro de 10 segundos, seu ataque aumentará em 25% após o Supremo terminar. Pelo que eu entendi, ela vai utilizar o Supremo e aí vai bufar o seu dano, né? Em 25% em 10 segundos. Vamos conhecer agora sua habilidade de circuito. O ataque pesado, o sacrifício flamejante, ao liberar o ataque pesado, se Shang-Chi carregar quatro pilhas de inflamação que ela tem ao usar o seu Supremo, ela vai consumir todas as pilhas de inflamação para liberar o sacrifício flamejante, distribuindo o dano de fusão, considerando o dano de habilidade de ressonância. O que isso quer dizer? Ela vai ativar lá a sua liberação de ressonância, vai ganhar as quatro pilhas de inflamação, você vai utilizar o seu ataque carregado para dar esse ataque especial aqui, que vai ser um ataque diferente. Então, literalmente, você vai ter a animação do Supremo, causar dano, e o seu próximo ataque carregado vai ter também uma animação diferente. Que, inclusive, para dar o buff de 25% é após você usar o ataque carregado. Então, você vai usar o Supremo, você vai usar o ataque carregado, né? Aperfeiçoado com a inflamação, e aí você vai ter o bônus de dano de 25%, tá? Que vai durar por 10 segundos. Então, seria literalmente isso, essa primeira parte aqui do seu circuito. Além disso, ela não ganha apenas pilha de inflamação ao utilizar o seu Supremo, e ter esse auto-buff ali de 25% por 10 segundos, porque ela tem outras formas de ganhar também a inflamação. Ela vai ganhar uma pilha de inflamação para cada ataque básico com visão verdadeira, que você acertar, que é quando você usa o ataque básico inteiro, os quatro skills, e depois você usa a ressonância. Saca? Então, quando você dá esse ataque especial da ressonância, ela vai ganhar um ponto de pilha. Então, provavelmente, a contagem dela embaixo vai ser quatro, mais ou menos igual é ali o nosso calchário, que tem três. Ela vai ser quatro, tá ok? Ela também ganha uma pilha de inflamação. Quando ela usar o ataque carregado com visão verdadeira, então você usou o ataque carregado, usou a ressonância, usou o combo, ganhou uma pilha, e também ao utilizar o Supremo, que aí ela já vai ganhar quatro pilhas. Utilizou, enterou as quatro pilhas, usou seu ataque carregado inflamado, ela vai ganhar o buffer de 25% do seu dano por 10 segundos. A sua primeira habilidade inerente, toda vez que você utilizar a sua ressonância, né, de combo que você vai ter, após usar o ataque carregado, ou usar, após utilizar quatro ataques básicos, ela vai ter um dano adicional, né, dano de fusão, de 5% para cada pilha que você tem, beleza? Então, vai poder ter um aumento de 5%, 10% e 15% nesse ataque de ressonância, a visão verdadeira que você pode utilizar com esse contexto quando você ativar, beleza? O outro efeito, o terceiro nível de circuito dela, quando você liberar, o que ela vai ter? O bônus de dano de fusão de Shang-Chi é aumentado em 20%, e Shang-Chi ignora 15% da defesa do alvo ao causar dano, quando ela ativar a liberação de ressonância, e também quando ela ativar os quatro stacks, né, e você usar os quatro stacks para se bufar também. Então, o dano da liberação de ressonância, e o dano do seu golpe de quatro stacks para consumir os quatro stacks, que é o sacrifício flamejante, vai ter mais 20% de dano e ignorar mais 15% da defesa. Ou seja, resumindo, os buffs do circuito é, você vai bufar o dano da visão verdadeira, que é quando você utiliza a sua ressonância, após usar ataque carregado, ou os quatro ataques básicos com mais ressonância, tá certo? E aí você vai aumentar um pouquinho do dano, e ainda gerar os stacks, para você interar os quatro stacks, e no terceiro circuito, quando você já tiver todos os stacks, o ataque especial que você vai ter, vai ter mais um aumento de dano e ignorar a defesa, e o seu supremo também, tá certo? Então, é literalmente isso. A habilidade de introdução dela é nada, né, ela vai causar dano, e vai poder já utilizar a habilidade de ressonância dela, para gerar mais um stack durante 12 segundos. Já, ela já vai entrar com a visão verdadeira ativada aí, só falta você ativar a ressonância. Agora, a sua skill de saída é interessante. Aumenta o dano de fusão do ressonador ativado a 20%, e o dano da liberação de ressonância em 25%, e vai durar por 10 segundos. Então, literalmente, ela vai aplicar dois buffs no personagem, que vai entrar, e vai beneficiar muito personagens do elemento fusão. E aí, vocês usam algum personagem de fusão aí? Porque esse personagem, quando ele chegar em campo, e ele tiver com a liberação da ressonância disponível, ele vai ter um aumento aí de 45%, né, porque vai receber dois buffs. Mas, pelo menos, ela fica bem eclética aqui também, porque ela vai combater com personagens que causam dano de ressonância, e, obviamente, vai combater com personagens da fusão, beleza? Então, esse aí seria o ideal, assim, para utilizar para uma equipe que vai aproveitar o máximo da nossa amiga Changli. E, como curiosidade, saiu esse texto aqui de habilidade inerente. Ela tem a chance de produzir pratos especiais ao cozinhar. Algum personagem tem isso? Que eu nunca reparei. Né? Então, estava isso no texto dela, e eu não sei nem como, se a gente usar ela como o avatar, e for cozinhar, vai aparecer alguns pratos especiais. Não saquei o espírito da coisa, eu teria que visualizar isso também. Então, como vocês puderam ver, a Changli está muito mais fácil de entender, né, a mecânica dela. Então, é um ataque básico, você vai usar o combinho, e depois usar a ressonância para ganhar um stack. E, quando ela terá quatro stacks, ela vai ter um ataque especial lá disponível, para você ativar o buff dela de 25%, e é isso, nada demais. E, quando ela utiliza o supremo dela, ela ativa os quatro buffs, que ela tem os quatro stacks, para ativar o buff dela também. Ela é muito voltada para o aumento de dano. A GC, a maior dúvida minha mesmo, foi se ela realmente consegue usar a habilidade de íntegro com ela em campo, e como que faz para ativar a habilidade de encarnação dela. Mas, a gente sabe que ela vai ter uma nova forma, né, uma forma aprimorada, mais ou menos a vibe aí do Calcharo, mais ou menos a vibe aí do G1 com o novo set skill. Mas, eu não sei se ela vai ativar esse novo set skill quando utilizar o supremo, se é somente quando ela utilizar a habilidade de íntegro com ela mesmo em campo, ou se é quando ela enterar os quarenta stacks, automaticamente a gente ativa ali, como é o nosso prota da destruição também. Então, só ficou, assim, aquela dúvida de como ela realmente vai entrar aí na sua forma especial. Claro que ainda temos que verificar mais gameplays dela, assim que sair muitas informações sobre as gameplays dela, eu vou trazer aqui uma análise, verificar as equipes que estão sendo utilizadas, os combos que estão sendo utilizados, para vocês já hyparem mais ainda a personagem. Eu sei que a G1C ficou muito confusa aqui nesse vídeo, mas deu para sacar mais ou menos como é a vibe dela aí também, beleza? Então, é isso, galera. Esse aí, então, é o vídeo de hoje. Está saindo novas informações, então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho. Amanhã, vamos ver se eu tenho um A&E na minha conta, e eu tenho mais algumas outras informações, mas como o vídeo já ficou muito longo, vou esperar compilar mais algumas informações, para trazer mais um compilado aí de novidades para a 1.1, que a gente vai ter aqui no nosso Wiffering Waves. Comenta aí, o que vocês acharam do kit delas? Curtiram? Não curtiram? Se você já pensou em algum combo, deixe aí nos comentários. Lembrando que eu vou deixar o vídeo aqui, que eu postei já hoje, falando aí sobre o buff do Databank da 1.1. Se vocês não viram, vou deixar aí nos caras, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!